Fala meu querido, fala minha querida, professor Marco Ferrari na área agora falando sobre liderança. Importante você lembrar pessoal, importante você pensar a liderança como um aspecto relacionado à relação dos indivíduos. Então o que é a liderança? Como que eu vou encontrar a liderança dentro das relações? A liderança precisa de alguns aspectos fundamentais. Primeiro, precisa de pessoas. Liderança precisa de pessoas. Por mais que exista um conceito de autoliderança, o que vai acontecer é que tem que haver uma relação entre o líder e um liderado. Outro aspecto, eu preciso de influência. Eu preciso de influência que é essa capacidade de fazer com que o indivíduo mude de comportamento. Eu preciso de poder, eu preciso de poder. Cuidado, não confundir, eu não preciso de um cargo, eu preciso de um poder. Esse poder pode vir por via informal, nós vamos estudar isso. E depois eu vou precisar também de uma situação. Cuidado pessoal, às vezes a gente desenha um líder na nossa cabeça, certo? Um grande líder, mas o foco não é você desenhar um grande líder. O foco é você ter a noção de que em determinada situação, a liderança pode acontecer. E pode acontecer naquela situação e deu. E aquilo foi liderança. Ocorreu exercício de influência numa relação entre pessoas, através do processo de comunicação e pronto. Naquela dada situação aconteceu. Certo? Então, qual que é o conceito? É um fenômeno social que depende da relação das pessoas e é a capacidade de exercer influência. Se você fizer um joguinho de palavras, você vai perceber que via de regra nas provas, sempre que a banca coloca a liderança, ele vai trazer o conceito de influência. Sempre que traz o conceito de influência, ele vai buscar o conceito de liderança. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.